E aí, tudo bem com você? Que bom que você está aqui no nosso canal, o nosso canal do YouTube, o espaço mais democrático que existe para você aprender mais, pegar a manha das provas e não cair em pegadinhas de prova, que é o nosso quadro hoje mesmo, é dia de falar de pegadinhas de prova. Pegadinhas de prova hoje vai ser em direito processual do trabalho? O que você acha? Vai! Vou misturar um pouquinho hoje, processo de trabalho? O que você acha? Vai! Quando a gente fala em horas extras, o tema hoje vai ser provas no processo de trabalho. Quando a gente fala em horas extras, a gente tem que lembrar o seguinte, as horas extras, elas decorrem de um fato ordinário ou de um fato extraordinário? O nome já diz, né? Horas extraordinárias, horas extras. Então, é claro que é de um fato extraordinário. O ordinário se presume, nunca esqueça disso. Agora, o extraordinário precisa de prova. O ordinário se presume, o extraordinário, é como a gente está aqui, precisa de prova. Então, se o reclamante alega que trabalhou além da jornada legal, além da jornada constitucional, esse fato extraordinário é um fato constitutivo do seu direito. Ora, se é um fato constitutivo do seu direito, a regra é que ele prove o ônus da prova. Agora, cuidado! Nós temos duas situações que a gente vai incidir a chamada teoria dinâmica do ônus da prova. Como assim, Renzete? Eu vou colocar um quadro para você, uma folhinha para você aqui, na página, para a gente conversar. Olha aqui. Vamos imaginar que a gente esteja diante de uma situação em que nós tenhamos uma empresa com mais de 20 trabalhadores. Então, se a empresa tem mais de 20 trabalhadores, nós temos uma situação. E uma outra situação muito interessante é que envolve os cartões de ponto uniforme, também chamados, gosto muito de falar assim, britânicos. Então, cartão de ponto uniforme, cartão de ponto britânico. Parece que é um B, né? Deixa eu apagar aqui. Espera aí. Minha borrachinha. Vai melhorar. Letrinha linda, né? Vamos dizer o contrário. Cartão de ponto. Está lá. Então, vamos lá. Primeira situação aqui que a gente vai analisar é empresa com mais de 20 trabalhadores. O que tem isso daqui? O que tem é que nós temos uma súmula, e aí que pode vir a pegadinha do TST, que fala o seguinte. Vem comigo. É ônus do empregador que conta com mais de 10 empregados o registro de jornada de trabalho na forma do artigo 7.4 para o segundo da CLT. A não apresentação justificada dos cartões de controle de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser lidida por prova em contrário. O que está dizendo aqui a súmula primeiro? Que empresa com mais de 10 trabalhadores, o registro de jornada é obrigatório. Muito bem. E aí, como o pedido é de horas extras, o empregador tem que juntar o cartão de ponto. Se o empregador não juntar o cartão de ponto, presume-se relativa à veracidade a jornada indicada pelo reclamante, pelo autor, na petição inicial. Que pode ser lidida, derrubada, prova em contrário, mas presume-se verdadeira. Então, cadê a pegadinha? Primeiro passo aqui. Renzete, você colocou no meu quadro lá mais de 20 trabalhadores. E aqui fala mais de 10 trabalhadores. Cuidado com legislação desatualizada. O artigo 74, parágrafo segundo da CLT, ele foi alterado. Foi alterado em 2019. E ele fala exatamente o que eu acabei de colocar para você. Olha lá, empresas com mais de 20 trabalhadores. Olha a atualização aqui. Em 2019, o artigo 74, parágrafo segundo, fala em estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores. Vai ser obrigatória a anotação da hora de entrada e saída. Mais de 20, não é mais de 10. Mas, essa súmula, é claro, ela é anterior. Ela precisa ser alterada ou, quem sabe, cancelada. Tá bom? Ela vai ser alterada ou até cancelada. Mas, o teor está valendo, Renzete, que é o nosso objeto aqui. O teor está valendo. Só quero que você fique muito esperto em relação a essa possível pegadinha. Agora, é claro, eu tenho muito medo, mas tenho que dividir isso com você. Do examinador, der bobeira aqui. Se ele colocasse, der bobeira aqui. Se ele colocasse, e ele copiar e colar, porque a prova é objetiva. Porque a prova é objetiva, e os 8 item 1, vai causar problema, desconforto muito grande. Mas, se só tiver essa para marcar, com a redação do item 1, aos meus alunos, eu já indico. Marca, e depois a gente vê como é que fica. Não fica brigando na hora com a prova. Você não tem tempo para isso. Marca, depois a gente vê como é que fica. Agora, é claro, se tiver a opção com mais de 20 trabalhadores, esse é o gabarito que já está 100% atualizado. Tá bom? Então, voltando aqui, nossa dica ainda de provas. Olha o item 2. Diz assim, a presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento normativo, convenção, coletivo, acordo coletivo, pode ser elidida por prova em contrário. O que quer dizer isso aqui? Que essa presunção de veracidade da jornada de trabalho indicada, ela pode ser derrubada por qualquer meio de prova. Inclusive, se tiver um instrumento normativo prevendo essa jornada. A gente sempre tem que lembrar que todos os meios de prova são indicados, em direito admitidos, é claro, são indicados para a gente utilizar aqui no nosso processo de trabalho. Bom, você já falou então da empresa com mais de 20 trabalhadores, tem que juntar o cartão de ponto. Se não juntar, gera uma presunção relativa de veracidade da jornada indicada pelo autor. E outro ponto que você escreveu aqui no meu caderno foi o cartão de ponto britânico, uniforme. O que é isso? É aquele cartão de ponto que ele não tem nenhuma diferença entre as jornadas. É impressionante. O empregado durante 5 anos, olha que loucura, ele sempre entrou na empresa 8 horas em ponto e sempre saiu 17 horas em ponto. Ele nunca se atrasou, ele nunca pegou uma greve, porque teve uma dor de barriga, nunca um filho passou mal, nunca, nunca, nunca. É lindo, ele é britânico. 8 horas em 17, 8 horas em 17, 8 horas em 17, entende o TST que isso é inválido como meio de prova. Então, como se tivesse juntado nada, nem junte. Então, se você juntar o cartão de ponto uniforme britânico, prevalece a jornada de trabalho indicada na petição inicial pelo trabalhador, pelo reclamante. Olha lá o item 3, vem comigo. Os cartões de pontos que demonstram horários de saída uniformes britânicos, são válidos? Não, são inválidos, inválidos como meio de prova. Invertendo os números da prova relativas às horas extras, que passa a ser do empregador. É empregador, passou para ele. Prevalecendo a jornada da inicial, se dele não se desencubir. Então, fica muito atento quanto a isso. Cartão de ponto uniforme, cartão de ponto britânico. E, de novo, súmula 338 TST não foi cancelada. Você precisa atualizar ela, de acordo com o artigo 7.4, parágrafo 2º da CLT, alterado no ano de 2019, para mais de 20 trabalhadores. E não mais de 10 trabalhadores. Ok? Esses institutos, outros institutos, uma mega revisão em direito e processo de trabalho, rumo à segunda fase. Então, tem aqui um 2 em 1 para você. É o nosso livro, saiu agora, quentinho, do forno, com uma super promoção, direito e processo de trabalho, pela editora Just Podio, comigo e com o professor, meu amigo, Renato Saraiva. Entra direto no QR Code lá, que você vai ter um super descontão. Não esquece dela, na casadinha da compra, você ganha um super desconto da nossa CLT completarça. Essa é o que você precisa, sim. Está seguindo todo o edital, você não vai ter problemas na hora da prova. O índice remissivo que resolve a tua vida. Você tem que ter praticidade e solução na palma da sua mão para fazer essa prova. E isso está aqui nessa CLT. Conta comigo! Gostou? Dá um like, se inscreve no canal. Ah, não esquece, nosso podcast, o podcast do Renzete, CLT em áudio, muito legal, nas principais plataformas digitais, Spotify, Diesel. Confere lá que você vai gostar muito de ouvir a CLT e fixar bastante aquela redação. Agora sim, bons estudos, avante! Nosso lema de sempre, trabalho não dá trabalho. Tchau!